O que faz no mundo cada um ser especial? É quando vê um outro ser se mostra fraternal Podemos ser tão diferentes, ninguém vai negar É o molho que vem temperar e a vida melhorar Em harmonia, harmonia Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia Se houvesse uma nota só seria de dar dor Que bom que ainda vou sobrar lá a terra me passou E assim vou ouvindo muitas vozes a cantar Pois juntos nós trazemos boa música pro mar Em harmonia, harmonia Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia Em harmonia, harmonia Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia Em harmonia, harmonia Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia Em harmonia, harmonia Em harmonia, harmonia Obrigado.